E aí empreendedores, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como vocês podem estar trabalhando com o Facebook de uma forma gratuita, ou seja, orgânica. Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo e não me conhece ainda, sou o Diogo Mitsuda e trabalho com empreendedorismo, marketing digital e marketing de afiliados. Então se você chegou a ter esse vídeo, quer dizer que você está interessado com negócios online. Então antes de tudo, você pode se inscrever no meu canal para estar recebendo cada novidade sobre negócios online. Muitas pessoas vêm me perguntando como trabalhar com o Facebook. Existem duas formas, você pode trabalhar de uma forma paga, que é através do Facebook Ads, ou também você pode estar trabalhando de uma forma orgânica. Existem algumas técnicas de fazer isso. Esses dias eu estava pensando sobre uma forma de trabalhar com o Facebook, não sendo com o Facebook Ads, de uma forma paga, mas sim de uma forma orgânica, tanto para produtos físicos ou produtos digitais. E acabei me deparando com uma pessoa que passou uma metodologia um pouco diferenciada, que eu fiquei um pouco curioso para conhecer. Então eu acabei conversando com essa pessoa, e eu fiquei sabendo que ele também é produtor, ou seja, ele é dono de um produto chamado Facebook Diamante. E lá na Hotmart eu dei uma verificada, e eu vi que o produto dele é muito bem colocado. Tem o Blueprint lá, certinho, ele é quente, tem 16 graus, e também tem bastante qualificação para ele. Então eu falei, bom, esse produto deve ser bom então. Muitas pessoas estão dando feedback positivo, e eu acabei entrando em contato pessoalmente com ele. Peguei o WhatsApp dele, e comecei a conversar um pouco, perguntar como que é a metodologia dele. E ele falou que trabalhava com o Facebook, porém não era de fazer spam nos grupos, mas sim trabalhar com fanpages, de uma forma orgânica, e que você possa dar um engajamento para a sua fanpage. Ele também disse que tem uma metodologia de trabalhar um pouco com o seu perfil, porém é muito mais voltado para a fanpage. Então eu fiquei curioso, eu gostaria de estar compartilhando também com vocês, para estar verificando esse vídeo que ele fez para a audiência dele. Vamos lá então? E aí pessoal, beleza? Tudo bem com você? Sou dono e produtor do curso Facebook Diamante. Eu tenho uma novidade sim para você, eu vou deixar o curso um pouco mais acessível, mas também vou estar mostrando que realmente o curso é muito bom e funciona. Eu aplico ele em vários negócios que eu tenho, produto digital, produto físico, os níveis de satisfação do meu produto é excelente mesmo. Você pode estar entrando na Hotmart e estar verificando isso, beleza? O meu curso tem ganhado força cada dia a mais, estou muito agradecido por vocês. Eu vou estar mostrando alguns resultados aí, vendas que eu fiz e realizei através da técnica do Facebook Diamante. O meu curso se baseia em você fazer uma campanha orgânica, né? Sem estar aí pagando fortunas de dinheiro para o Facebook ADS e fazendo o Facebook impulsionar e mostrando para outras pessoas as suas publicações. Vou estar mostrando aqui uma conta minha da Hotmart. Então vamos lá para a tela do computador que eu vou estar te mostrando agora. Então vamos lá pessoal, eu vou estar mostrando aqui os níveis de satisfação do meu produto. Como você pode ver, é excelente. Bluey Print também está muito bom. O que trouxe todos esses resultados para mim? Simplesmente a minha forma de aplicar aí as minhas técnicas. Esse meu curso é diferente de tudo que você já viu. Você pode entrar lá na minha página de vendas e estar olhando os resultados dos meus alunos. Eu vou estar filtrando aqui, somente aprovado e completa, tá? Eu vou pegar aqui do dia 14, que foi quando eu comecei a rodar a campanha. Ó, R$ 10.178,76. O meu curso cumpre mesmo o que promete. Vários alunos aí já estão até fazendo várias vendas antes mesmo de concluir o curso. Então é fantástico aí, esse é o modo, uma técnica que eu desenvolvi, eu criei e deu nisso. Deu todo esse resultado aí. Bom, eu vou deixar aí o valor do curso mais acessível, vale muito a pena. É um investimento e isso não é um gasto. Bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você seja meu aluno de verdade. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma